Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os poderes e habilidades do Alan Scott, então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Ao começar, que seus poderes advêm do Coração Estelar e não da tropa dos Lanternas Verdes, pois Alan Scott controla o poder místico do Coração Estelar, um antigo artefato criado pelos Guardiões do Universo para conter a quantidade predominante de magia que havia reunido no Universo. Após a destruição de seu anel em Exit, a proximidade a longo prazo, a energia o deixou capaz de direcionar a Chama Verde e suas construções regidas pela vontade pura. Lanterna Verde tem poder de manipulação de energia extensa capaz de afetar todos os espectros, inclusive gravidade, radiação, calor e luz. A criação de objetos sólidos permite que ele faça armas simples, dispositivos de aprisionamento, formas geométricas comuns, mãos gigantes, recipientes simples e por aí vai. Ele também é capaz de fazer campos de força, projeção de energia, sentidos aprimorados, voo, campo de força, hipnose, imortalidade, viagens interestelares, invisibilidade, fotocinese, ou seja, controle sobre as luzes, força sobre a humana, teletransporte, explosão térmica. E ele possui faceamento, que às vezes foi confundido com intangibilidade, mas na realidade ele só atravessa objetos, ele não é intransponível de verdade. E como se o estudo não bastasse, ele é mestre em artes marciais, tanto que nas suas primeiras histórias ele usava mais a força bruta e usava o seu anel como o último recurso, preferindo acabar no corpo a corpo com seus inimigos. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo like caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o Andrade Guti...